As estampas tropicais estão com tudo e elas vieram pra ficar, isso traz assim uma coisa assim de Brasil, não é Marli? É, tem praia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Espaço Evas, não é? Isso, exatamente. O que você traz pra nós? Uma luzinha, uma t-shirtzinha, né? E que são super práticas, ou até pra colocar com uma calça mais chique, como essa que tu estás, não é? Com uma saia também. Ou até com uma saia piçada, uma saia longa, também fica lindo. Uma blusa. Que tá linda, essa aqui é de, ela parece um liganete. É. Não é que é o antigo jersey que a gente falava. E é uma peça que não massa. Que é uma segunda pele, né? Ela é super gostosa, porque agora começa a entrar aquela época de saídas no final de semana, então é uma peça fácil de tu colocar na mala, porque tu dá uma enroladinha nela e dela. Bem básica, né? Bom, esse shortinho mais tropical impossível, não é? Não, e as peças são super agradáveis, leves. Não, e o bom de um shortinho desses, gente, olha aqui, ó, ele tem o bolsinho. Esse é o short que tu usa desde a praia ou até com um saltinho e um blazer que ele fica super chique. Ele fica um charme. É. Outro também de... Ah, esse de pássaros tá show, né? Que também faz a mesma linha daquele ali, não é, Maria? É, é um corte navalha, né? Com esse bolso faca, ó, gente, todo ele cortado a laser. Esse corte aqui tá muito interessante, não é? E ele é um shortinho comportado. Ele não é aquele shortinho muito burco. Claro, que é aquilo que a gente falou antes. Dá pra tu jogar numa jaquetinha, um blazerzinho assim como tu estás e ele fica uma graça. Esse fica uma graça, né? Esse na mesma estampa, só que no outro tecido, que é no liganete, ó. Tem um detalhe aqui, um shortinho. Ele é mais justinho embaixo. Sim, ele tem uma sobressaia, não é? Isso. E essa transparência, ó, gente, que dá um decote bem profundo nas costas, fica lindo. Esse aqui, pra um dia a dia, é bom, não é, Maria? É, super confortável. Ele não é uma peça que... quente, assim. Claro. Já dá pra sair usando ele desde agora. Dá. Bota uma jaquetinha de... Também. Tá, show. Bom, o chemise é a grande pedida, não é? Eu adoro o chemise. E esse aqui tá lindo, particularmente, ele tá lindo. É da reserva natural, não é? Isso, é da reserva natural. Ele é mais curtinho na frente. E é uma peça, assim, bem democrática, porque ele vai desde a mulher mais nova até... Ele não tem idade pra ele, né? Não, não tem idade, né? Esse também é um... Isso aqui, ó, gente. Pegote ombro a ombro, que é uma tendência fortíssima, não é? Altíssima. Que vem com toda essa estampa floral e, ó, aplicação. Então, super tendência também no jeans, não é? Super, aham. E o nosso vestido... E por final... Ai, que lindo como... Fez também da reserva natural. Fez também da reserva natural, não é? Aham. E essas peças da reserva são especialíssimas, não é? São. Files naturais. O ombro fica bem à amostra, não é? Apesar de ter essa manguinha. Quem quiser, usa com o cinto. Quem quiser usar ele solto, tá valendo, né? É isso aí. O Espaço Evas hoje falou das estampas tropicais, mas tem muito mais. Aqui, ó, a loja já está cheinha de novidades do Madera Verão, né? Exatamente. E a gente quer a visita de todo mundo, não é, Marília? O Espaço Evas fica na Galeria Vitória Plaza, bem em frente ao Zé Café, na Padre Chagas. No interior da galeria, super fácil de achar. À esquerda, estacionou ali na frente do Café do Porto. Ou está caminhando pela Padre Chagas, tem que passar aqui, né? Isso aí. Semana que vem, mais Espaço Evas para vocês.